Não adianto falar nada com o Madre, não adianto falar nada, porque eu já não aguento mais a história de Coronavírus com o Madre, não aguento mais menina, põe máscara, tira máscara, faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, menina, eu quero ir pro Brasil, já tô ficando louca mulher, louca, 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 e antes que o Jamin, antes de comentar o desagradável, esse canudinho aqui a gente reutiliza, tá menina, porque hoje a sua jorninha vai toda linda aqui, juntamente com essa pereba aqui com o Madre, pois é, a pereba eu contei ontem e vamos prestar atenção aqui que eu vou falar pra você que isso não é coisa pra deixar louca, 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 não, 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 tá? O que eu vou deixar você hoje é com a pele feminina, com a pele maravilhosa, com cabelo, com Madre, sim, vamos falar daquilo que todo mundo fala, mas a sua joaninha não tinha respondido pra você, qual o suplemento? Que o meu esposo toma, que tá cada vez ele tá ficando mais jovem, com a pele mais bonita, e até menina não cai cabelo na cabeça do boy, hum, moizão, nem da minha, a gente tem cabelo branco, quer dizer, eu tenho cabelo branco, mas cai a gente não cai não, tá? Então, ó, preste atenção no que eu vou te falar, clica em gostei, comenta, participa daí, e já põe na sua cabecinha, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, não sou nada, vou falar aquilo que eu faço pra gente que funciona muito bom, certo? Então, eu não sei se você tem alergia a peixe, por exemplo, tá? Não sei, você tem que se conhecer aí, preste atenção no que eu tô te falando, não me desconcentra, comadre. E agora, o que você não vai me desconcentrar é o seguinte, em saber que esses, tudo que eu vou te falar, vende aqui no supermercado, na Islândia, pra você ter uma noção. Qualquer lugar a gente encontra pra comprar, então não tem contraindicação. Existe casos que nós outros sabemos que a pessoa tem uma alergia a X, certo? E a primeira coisa é que eu, Joana, tomo logo de manhã, meu marido não toma de manhã em jejum, esse líquido aqui, ó, nessa latinha, que se chama Colab, que é um colagem que tem vários sabores, tá? Pra você ter uma ideia, eu compro por semana uma caixinha dessa daqui, certo? Essa caixinha vem dez latinhas e eu consumo entre sete a oito dias, porque tem dias como hoje, eu tomo duas latinhas por dia. Por quê, mulher? Eu acordo de manhã, quando eu tomo isso aqui, isso aqui vai me dando uma alegria, parece psicológico. Sabe aquela mania que você tem de tomar o seu cafezinho pra te acordar? Menino, o café não me acorda, mas se eu tomo isso aqui, isso aqui me dá uma alegria, me dá um ânimo, que eu pego a vassoura assim, vou varrer da casa, eu fico assim, toda menininha, toda feliz. Por mais pra baixo que eu esteja, isso aqui me põe pra cima. Menina, posso até tá assim, ó, querendo pegar a gripe, que é a danada da gripe, ela não me pega, ela me ameaça, isso aqui me põe pra cima. Olha, é uma maravilha. Não faço isso em casa e nem em público, que é feio quanto é indiqueta. Então, esse colab, eu já tomo, já tenho, olha, já faz um ano, um ano e pouco. Desde quando a empresa aqui da Islândia lançou esse produto, eu comecei a tomar e me sinto muito bem com esse produto. Por isso que você me vê, às vezes, elétrica aqui, em frente a você. O meu marido é novo nessa história de suplementação em colágeno, tá? Ele já se suplementa em várias outras coisas, inclusive o turmeric foi o que salvou ele, realmente. Nós temos certeza disso, que tirou ele daquela tremedeira que ele estava entrando. O turmeric é uma coisa incrível, que é o açafrão da terra e a gente toma todo dia, todo dia essa capsulazinha e salva a nossa vida. E, às vezes, fazemos suco também, certo? Agora, o que o meu marido começou a suplementar foi isso daqui, ó. Esse colágeno aqui, que é pra retardar a idade. Vamos chamar assim, comadre? Como eu falei pra você, eu não vou falar todos os ingredientes pra você, porque eu não acho legal, por eu não ser médica, então vai ficar meio estranho. Mas, aqui dentro dessa latinha, tem colágeno marinho, tem ácido hialurônico. Sim, aquele mesmo que a gente põe na pele, a gente também toma. E muita vitamina C. E nós outros sabemos que vitamina C é fantástico. Esse daqui, olha só como que é. São comprimidinhos e a gente toma, porque a gente, porque eu também tomo junto com esse daqui em jejum. Tem que ser em jejum. Eu tomo quatro comprimidos de manhã em jejum. Lembra, nós não temos café da manhã. E isso aqui, tipo, sustenta a gente, porque tem roços de peixes nessas misturebas aqui. Hum, menina, eu tomo esse aqui quatro de manhã e quatro à tarde. Tanto eu como meu marido. E esse comprimido aqui, a primeira coisa que meu marido falou, que ele percebeu que as unhas dele começou a ficar mais forte. E ele tinha umas entradazinhas, menina, e tá tudo assim coberto. Tá nascendo muito o cabelo. Ele fala que isso aqui realmente é responsável por uma pele boa, que parece que preencheu as ruguinhas dele. Deixou a pele dele mais hidratada. Porque os irlandeses têm a pele muito seca. E o que tem aqui dentro ajuda com que a pele fique mais hidratada. Tô falando bem grosseiro assim pra você não colocar na sua cabeça que eu sou profissional, certo? Então, ó, eu tomo oito e ele tomo oito comprimidos por dia desse daqui. Esse daqui pertence à mesma família dessa daqui. Mesma empresa. Pra você ver que eu sou fiel às empresas que eu tomo, tá? E um outro colágeno que eu tomo, meu marido, é de vez em quando, tá? É esse daqui, ó. Que é o aminocolágeno. Deixa eu colocar o óculos aqui que eu quero falar pra você o que tem aqui dentro. Do modo, do grosso modo, pra você poder entender. Então tem o puro Icelandicol... Puro Icelandicolágeno. E é uma... É uma comida suplementar. Food supplement. Comadre, aqui dentro tem ossos de peixe, pra você ter uma ideia. Quando fala, tipo assim, segredinhos da Islândia, você pode saber que tem peixe envolvido, silicas. Silica envolvido, que a Islândia é rica em silica. Em produtos de algas marinhas, lembra? A Islândia, tudo aqui é uma ilha, então tudo vem do mar. Sabe? É assim, dos vulcões. Então tudo isso aqui, ó, vem aqui. Comadre, amigo que mora na Islândia, se você ainda não tomou, tome. Aqui na primeira semana, você já vai sentir uma diferença nas unhas, cabelo, pele. Incrível! E nos hormônios, aí fica maravilhosa, mulher. Eu costumo tomar isso aqui, ó. Pego um scoopzinho, coloco no meu café e ponho um mixzinho que nós temos. Mexe bem mexidinho, porque esse pó aqui, ele é bem fininho, bem fininho. E tô te provando que acabou, mas eu já acabei de comprar um novo. Não fico sem, não. Não fico sem, não, tá? E a gente coloca esse aqui no café ou na espirulina. Lembra que eu te contei pra espirulina? Coloco um copinho dentro e um copinho. É, um copinho, porque aqui dentro tem esse scoopzinho. Então eu coloco um scoopzinho desse aqui de espirulina e um scoop desse pó, que é o amino colágeno aqui da Islândia. Coloco no copinho, misturo bem e tomo. E o comado é uma maravilha. O meu marido tá tão encantado com essa suplementação aqui, que ele tá fazendo o seguinte. Ele tá tomando um scoop desse por dia, tá? Eu tomo um, às vezes tomo dois. Depende do meu dia, depende do meu momento, depende daquilo que eu tô precisando, certo? Agora, eu indico, recomendo e falo. Apesar que esse aqui tem o nome de colab, não é colab, certo? Tá. Deixa eu falar uma outra coisa pra você que vale a pena é compartilhar com você. É o seguinte. Eu tomo o meu espózinho, o scoopzinho, no café. Quando eu tomo no café, aqui na Islândia o café é amargo, é sem açúcar, tá? E eu tenho que tomar por dia, tenho não, eu tomo, gosto de tomar por dia, uma colher de chá desse mel aqui, ó. Só, eu sei, mulher, esse mel aqui é caro, eu sei. Antes eu comprava no mocinho árabe aqui, geralmente nos mercadinhos fortes. Agora no Côteco vende, então preço até melhor. Custa caro. E que mel é esse, menina? É um mel que vem lá da Nova Zelândia, que é feito pela rainha abelha, enfim. É incrível esse mel. Eu tomo uma colherzinha por dia e o mel não vai me deixar gorda, não. Eu também engordado porque eu tive problemas hormonais. Eu tenho problemas hormonais e eu tenho que lutar muito contra eles pra eu não engordar, certo? Então, essa turminha aqui é, sim, resultada por isso aqui, ó. Olha o cabelo, ó. Joaninha, mas você fez escova? Eu fiz escova assim, ó, uma escova mal criada, só deu uma alisada assim pra você pegar e ver o brilho desse cabelo, certo? As minhas unhas são super fortes, tá? Eu fiz semana passada o nosso microagulhamento. Você viu que a minha pele ficou uma coisa e olha como já tá vindo, já tá maravilhosa, já tá recuperada. Porque tudo isso trabalha de dentro pra fora. Quando a gente ingere produtos bons, é o resultado, vem tudo pra fora. Mas eu tomo um, eu já falei aqui, ó, desde que você me acompanha no canal, que é o Skinnade aqui, que é pra unha, cabelos e pele, tá? Eu tomo esse aqui, um sachezinho desse por dia. Joaninha, não é muito? É muito, mas eu sou a louca do colágeno. Comadre, eu amo tomar essas coisinhas aqui, ó. E é por isso que eu falei pra você que você ia ficar chocado. Então eu entrei já brincando pra você não chocar. Você não precisa disso tudo? Você não precisa disso tudo aqui, não. Você tomando um desses daqui que for bom, por exemplo, esse daqui, você mora na Islândia. Tomar esse aqui que é pra pele, cabelo e unha, já tá incrível. E por que que eu tô tomando esses dois aqui juntos? Porque eu tenho uma caixa, eu tô esperando essa caixa acabar e depois eu vou manter só esse da Islândia. Porque esse aqui me convenceu que é uma coisa maravilhosa. Por que que eu tirei, mas se eu tomo os dois juntos? Porque eu vi o resultado do meu marido, meu marido só toma esse, certo? Então eu vou experimentar pra mim, eu sei que você vai falar Joaninha, eu tenho 25 anos, você acha que eu devo tomar colágeno comadre? Eu tomo desde nova. Então eu acho que se você quer chegar numa velhinha mais durinha, sem dor nas juntas, uma velhinha mais ereta, mais bonitinha, tome sim o seu colágeno a partir dos 25 anos, certo? Vê aí na sua cidade, seu país aí, uma marca boa. Não adianta você chegar na prateleira do mercado, Ah, eu vou tomar essa daqui. Não, não adianta. Ah, esse aqui é maravilhoso, tem um sabor incrível. Não, não adianta. Você tem que saber a procedência, se o produto é bom. Porque se o produto for bom, você vai assim, ó, arrasar no resultado. Porque esses suplementos, infelizmente, são caros, tá? Não são baratos e é uma suplementação que vale a pena. Existem inúmeras marcas no mundo todo maravilhosas, como essa aqui da Islândia. Eu até hoje, eu nunca provei nada igual na minha vida. Não é jabá, tá? Não é jabá. De hipótese alguma, tô falando pra você, ó. Coisa de parceira mesmo. Joaninha! Tô nos 60 anos. Você acha que eu tô velha pra começar? Comadre, eu falei pra você que meu marido começou a tomar colágeno o ano passado e teve um resultado incrível. E meu marido já é um sassentão, com cara de menino, com pele de menino e cabelos e unhas de menino. Que é tudo que nós queremos. Não, nós não queremos ser menino, não. Mas nós queremos ser feminina, com a pele linda, maravilhosa e encantadora. É isso, comadre. Não esqueça aí, não, de clicar em gostei e de compartilhar esse vídeo, tá? Porque esse vídeo vai ajudar muita gente, certo? E obrigada pela sua audiência. Lembrando que a gente volta aqui amanhã, porque nós outros temos vídeo todos os dias. Beijo. Foi! Tchau! Tchau! Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção para mi gente Eu vou cantar. Tchau! Eu vou cantar paz.